Ih, cê tá dormindo! Pode acordar! Seu dia vai ser bem animado! A diversão começa cedo e ninguém fica parado! Sete da manhã... Aumente o volume! Balance o esqueleto com brincadeirinhas musicais e DJ Cão! Sete e quinze, as galinhas já estão de pé! Eu tenho o melhor despeitador do mundo! E toda a turma do paiol te espera no Cocoricó! Logo após, tem diversão até debaixo da água com os Bubble Guppies! Parece muito divertido! Oito da manhã... Prepare suas botinhas e venha se divertir com Peppa Pig! Oito e quinze... Mais animação e desenhos de montão no quintal da cultura! Aproveite! Dez e quinze... Tem mais Peppa Pig! Em seguida, seu faz de conta acontece! Não perca as grandes e incríveis aventuras do... Era uma vez no quintal! Vou fazer uma festa! Logo após, as portas da magia estão abertas no... Castelo Rá-Tim-Bum! Adorei! Onze e meia... Uma série monstruosamente divertida vai pegar você! Deixa comigo! Que monstro te mordeu! De segunda a sexta, a partir das sete da manhã... É mais diversão... É mais cultura! Segura! Segura!